Graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, gostaria de deixar uma meditação para o meu coração e para o seu coração, que está em Marcos capítulo 1, versículo 40 ao 42. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, se quiseres podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe, quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Quem nos ajuda mais uma vez nessa meditação de hoje é o comentário bíblico de John Charles Hill. E ele diz o seguinte, ele traz como título dessa reflexão a purificação de um leproso. Procuremos entender, em primeiro lugar, a horrenda natureza da enfermidade que Jesus curou. Há países onde pouco se sabe sobre a lepra. Contudo, nas terras bíblicas, ela é uma enfermidade bastante comum. É uma doença totalmente incurável. Não é meramente uma infecção da pele, como alguns erroneamente supõem. Ela ataca o organismo humano inteiro, não somente a pele, mas também o sangue, a carne e os ossos. De maneira tal que o infeliz doente começa a perder as extremidades do corpo, que vão apodrecendo. Lembremos ainda que, entre os judeus, o leproso era considerado uma pessoa imunda, cortada do convívio com sua comunidade e privada das ordenanças religiosas. Um leproso via-se forçado a viver numa casa separada. Ninguém podia tocar nele ou prestar-lhe qualquer ajuda. Lembremos desses pormenores e então teremos uma ideia das desgraças de um leproso. Recordemos-nos das palavras de Arão, quando intercedeu por Miriam. Ora, não seja ela como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. Existe entre nós algo semelhante que se possa comparar à lepra? Sim, de fato existe. Há uma terrível enfermidade da alma, que faz parte integrante da nossa própria natureza, que se arraiga em nossos ossos e medula como uma força mortífera. Essa enfermidade é a praga do pecado. Tal como a lepra, trata-se de uma doença profundamente arraigada, que infecciona cada porção da nossa natureza, coração, vontade, consciência, entendimento, memória e afeições. Tal como a lepra, o pecado nos torna asquerosos e abomináveis, incapazes do convívio com Deus e despreparados para a glória celestial. Tal como a lepra, o pecado é uma incurável se o tratamento for feito por qualquer médico terreno. E vai-nos arrastando lenta, mas seguramente, para a segunda morte. E o pior de tudo é que, muito mais do que a lepra, o pecado é uma enfermidade, da qual nenhum homem está isento. Aos olhos de Deus, todos nós somos como um imundo. Temos conhecimento dessas coisas? Já tivemos a oportunidade de descobri-las? Já detectamos a nossa própria pecaminosidade, culpa e corrupção? Feliz realmente é aquele que já foi instruído a sentir que é um miserável pecador, que não há nele bem nenhum. De fato, bem-aventurado, é quem já aprendeu que não passa de um leproso espiritual, uma criatura maligna, iníqua e pecaminosa. Tomar conhecimento de nossa própria enfermidade é um passo na direção da cura. A miséria e a ruína de muitas almas é que elas nunca percebem os seus próprios pecados e a necessidade de purificação. Em segundo lugar, aprendamos o admirável e imenso poder do Senhor Jesus Cristo. Lemos que o infeliz leproso acercou-se de nosso Senhor. Rogou-lhe de joelhos, se quiseres, podes purificar-me. Ficamos sabendo que Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe, quero, fica limpo. Imediatamente a cura foi efetuada. Naquele exato momento desapareceu aquela praga mortal e o pobre sofredor ficou curado. Bastou uma palavra e um toque e ali estava, diante de nosso Senhor, não mais um leproso, mas um homem sadio e forte. Quem pode imaginar a grandeza da transformação nos sentimentos desse leproso depois de perceber que estava inteiramente curado? O sol da manhã resplandeceu sobre ele, um ser miserável, mais morto do que vivo, cuja estrutura física fora uma massa de pústulas e de corrupção, e cuja existência era um fardo. O sol poente viu o repleto de esperança e de alegria, livre de dores e apto para viver em sociedade com seus semelhantes. Por certo, essa transformação deve ter sido como da morte para a vida. Bendigamos a Deus pelo fato de que o Salvador com quem temos de tratar é todo poderoso. É um pensamento animador e repleto de consolo saber que nada é impossível para Cristo. Nenhuma enfermidade do coração acha-se tão profundamente arraigada que ele não seja capaz de curá-la. Nenhuma praga da alma é tão virulenta que nosso grande médico não possa sarar. Nunca devemos desistir da salvação de quem quer que seja enquanto tal pessoa viver. Os piores casos de lepra espiritual podem ser purificados. Não poderia haver casos de lepra espiritual pior do que os de Manassés, Saulo e Isaquiel. Mas eles foram todos curados. Jesus Cristo os curou. Até mesmo o principal dos pecadores pode ser aproximado a Deus mediante o sangue e o Espírito de Cristo. Os homens perdem-se eternamente, não por serem ruins demais para serem salvos, e sim por não virem a Cristo para que Ele os salve.